É isso mesmo, Alisson Lombardi, nós estamos aqui na Guarda Municipal de Sarandi e como sempre eles vêm desenvolvendo um ótimo trabalho, fazendo uma faxina na cidade em busca de pontos de venda de drogas. Os homens receberam denúncias de que na Rua 8, no Jardim Novo Independência, teria uma casa, uma residência, onde teria vários usuários ali fazendo uso de crack e os proprietários ali, os locatários da residência, vendendo uma biqueira ali no local. Chegando lá, os agentes da guarda constataram realmente se tratar de uma denúncia verídica. Treze pedras de crack foram apreendidas na casa, sete pessoas foram presas, entre eles aqui, um, dois, três, quatro, cinco usuários de drogas e o casal ali que mora na residência. Vamos tentar falar com eles aqui. Vocês estavam vendendo crack ali? Não, ninguém vende nada lá não, tá? E essa droga toda que foi achada lá na casa? Não foi nossa não, tá? E quem que é? Eu vou saber? Se nós não sabe, vai saber quem de quem que é. Apareceu do nada lá. Ué, o papai do céu mandou o papai de baixo. Existem várias denúncias aqui na sua casa ali, é um ponto de venda de drogas. Ah, que ponto de venda de drogas? Só porque eu brigo direto com meu marido, agora ó, o neguinho vem falar que é ponto de droga? Não tem nada de ponto de droga não. Treze pedras de crack foram encontradas na residência de vocês? Ah, então não é de nós dois não, tá? Não é de nós dois, não foi encontrado com nós dois. E todo esse pessoal que tava lá, tava tendo uma festa lá? Tá cheio no jogo lá, tá cheio no jogo lá. Até minha pinga. Tá cheio no jogo, você entendeu? Tá cheio no jogo, eu não gosto de preço de nada lá. Tem nada com nós não, lá preço de nada lá. Vocês negam o uso, venda? Com certeza. Eu uso sim, eu uso um crack sim, eu fumo minha pedra sim. Você usa e aparece treze pedras? Não foi assado lá, com nós dois não foi achado não, tá? Mas a casa? A casa é nossa sim. O crack tava lá. Agora vai saber com quem tava o crack. Essa droga, esse produto do capeta aí, que tá infetado, tirando a vida dos nossos menores aí. E essa turminha aí, né, num ponto de, numa biqueira, num ponto de tráfico de droga. Tivemos informação hoje que eles estavam vendendo lá, a equipe deslocou até o local. E foi localizado, eles dispensaram, aonde eles estavam lá fumando, dispensaram essas treze pedras de crack. Então foram conduzidos pra cá, como já é de costume, esse local constantemente usando e vendendo droga, vão ser conduzidos todos pra delegacia.